A estratégia de vacinação nas escolas faz parte de uma articulação entre a Fundação Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação por meio do programa Saúde na Escola. O público-alvo da campanha são crianças a partir de 6 meses e adolescentes menores de 15 anos de idade. Por isso, é importante que os pais estejam atentos para a atualização da caderneta de vacinação dos filhos. O que os pais precisam entender é a eficácia das nossas vacinas, porque alguns pais ainda têm essas dúvidas, mas nosso programa de imunização é bem amplo, ele engloba diversas vacinas. E essas vacinas, o que elas fazem? Elas evitam que as crianças tenham diversas patologias que são evitáveis e que são muitas patologias graves, como a meningite, o sarampo, tuberculose. Então, essas vacinas têm a finalidade disso, de evitar a patologia, de evitar doenças que são evitáveis através da vacina. E as nossas vacinas, elas são eficazes, elas são seguras e os pais podem confiar e atualizar o seu cartão de vacina dos seus filhos. É importante que os pais entendam que quando você vacina seu filho, você não está simplesmente vacinando seu filho, você está, além de ajudar o seu filho, ajudar todas aquelas pessoas que convivem com ele, as outras crianças que não podem ser imunizadas por algum outro problema de saúde que contraindica alguma das vacinas especificamente. Então, assim, é importante que os pais entendam que você está vacinando o seu filho e ajudando também a combater a disseminação dessas patologias, dessas doenças no nosso Brasil. Há uma discussão em torno da volta de algumas doenças, por isso a importância dos pais manterem esse quadro, esse esquema atualizado. Isso, por exemplo, o sarampo. O sarampo, a polio, são doenças que no nosso país está erradicada, mas no resto do mundo não está. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas viajam para outros locais onde essas doenças não estão erradicadas, onde o seu programa de imunização não é tão amplo como o nosso e acaba trazendo essas doenças para o Brasil. E aí, diante daquelas pessoas que não estão imunizadas, acaba trazendo, pegando essa doença, trazendo para o Brasil e voltando a doença no nosso país que estava erradicada. Então, algumas dessas doenças, como sarampo, polio, têm esse perigo de realmente retornar e voltar a contaminar nossas crianças e adultos.